Outra pessoa foi presa acusada de tráfico em Londrina, desta vez foi a guarda municipal que prendeu. Foram apreendidos com acusado porções de maconha, cocaína e crack, além de 40 reais em dinheiro trocado. A prisão foi realizada pela guarda municipal na rua Mauritânia, no Parque Ouro Verde, região norte da cidade. Lá foi preso Leonardo Lopes Ribeiro, de 18 anos de idade, que quando adolescente já tinha antecedentes criminais. O jovem completou a maioridade recentemente e já responde por um crime de tráfico. O guarda também estava em patrulhamento no bairro Ouro Verde, percebeu a presença dessa pessoa, ele deu aquela disfarçada, tentando sair do local. Eles perceberam, foram para abordá-lo, ele entrou numa casa vazia e já jogou uma quantia de droga, que estava no estojo de porta-óculos. E nesse estojo tinha maconha, cocaína e crack. Na sequência, conseguiram abordá-lo e com ele também foi encontrado mais droga e dinheiro. O jovem detido negou ser traficante, mas essa versão não convenceu as autoridades policiais. Negou que o que foi encontrado com ele, como foi só duas porções no bolso, ele disse que seria para uso. E o estojo que foi jogado, ele disse que não foi ele que jogou, mas os servidores da guarda municipal viram quando ele jogou esse estojo. E nesse estojo é que estava a maior quantia de drogas. Leonardo, pelo menos por enquanto, deve ficar preso. Foi autuado por tráfico e também está recolhido, preso aqui na cadeia do SIAC.